Olá, eu sou Alex Ranieri e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Bioinformática. E esse vídeo compõe a série de biologia de sistemas e eu irei apresentar para vocês uma ferramenta onde nós iremos reconstruir os nossos modelos metabólicos. Até o momento, nós vimos modelos que já foram reconstruídos, já estavam reconstruídos, nós aplicamos técnicas como simulação de FBA, nós verificamos a composição do meio, o meio mínimo, descobrimos qual é o meio mínimo, visualizamos com o Esker, mas agora iremos construir o nosso próprio modelo para que a gente possa utilizar essas técnicas dentro do nosso próprio modelo. E essa ferramenta que eu vou apresentar é o CarveMe. Então, nos primeiros vídeos onde eu falo sobre os conceitos de modelagem metabólica, eu coloco um slide falando quais são as possíveis ferramentas, vou deixar a descrição, vou deixar o card aqui no vídeo para vocês darem uma olhada lá, para quem está entrando no canal agora. Então, olha primeiro aquele vídeo para ter uma noção de como é que esse modelo é reconstruído. E aqui nesse vídeo, para não ficar tão longo, eu vou apresentar essa ferramenta em algumas partes. Primeiro eu vou apresentar esse vídeo rapidamente falando sobre a teoria por trás da ferramenta, depois eu vou apresentar já a parte prática dividida em três partes. Então, a primeira parte a gente vai ver como é que a gente constrói um meio, para que a gente possa, um meio metabólico em sílico, para que a gente possa dar para o algoritmo e ele consiga fazer a parte que a gente chama de gap field. Eu vou explicar depois o que é isso. Depois, eu vou mostrar para vocês como é que a gente seleciona um genoma já anotado, que ele já esteja em uma base de dados. Se você já tiver seu genoma anotado, você já pode partir direto para a reconstrução do seu modelo. E aí, por último, na última parte, a gente vai reconstruir o modelo. Então, eu vou deixar aqui para vocês também, no link aqui do vídeo, um tutorial onde você vai fazer o download, fazer a configuração do seu WSL, que nós estamos utilizando o WSL. Então, eu também vou deixar aqui o link também de como você instala o WSL, depois dos nossos primeiros vídeos. E nesse WSL, a gente vai configurar ele para utilizar o Carveme. Então, só uma das coisas, só um dos adendos aí, é que, infelizmente, o Carveme precisa de uma ferramenta chamada Ceplex. E esse Ceplex, ele dá direito a você... Ele é comercial, mas você pode adquiri-lo se você tiver um e-mail institucional via licença acadêmica. Se você não tiver esse e-mail institucional, infelizmente, vai ser difícil de você seguir o tutorial, já que você não vai conseguir instalar o Ceplex. Mas, futuramente, eu vou trazer outras ferramentas que não necessitam de você utilizar esses requisitos adicionais. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, já que é o slide, vou falar para vocês, é bem rapidinho, como é que funciona o Carveme. Então, o Carveme, ele foi apresentado aqui nesse paper, que é o Fast Automatic Reconstruction, então, aqui do pessoal lá do AMBOL. E é uma ferramenta recente, de 2018, publicada aqui na Nucleic Acids Research. E ele faz parte lá de um outro paper que eu apresentei também, sobre uma revisão das ferramentas, digamos assim, mais atuais, mais voltadas para a reconstrução de modelos metabólicos. Então, como é que é essa ferramenta aí do Carveme? Como é que ela funciona? Então, basicamente, o Carveme, eles vão se basear no chamado de modelo universal. Então, eles fizeram um filtro dentro da base de dados do Big Models. Então, quem já acompanha o canal já sabe qual é essa base de dados. Uma base de dados meio que padrão dentro da biologia de sistemas. E esse Big Models, ele contém 79 modelos metabólicos de 23 espécies únicas distintas. Então, os autores pegaram os modelos que já estavam ali, que são modelos que já são altamente curados, e construíram o chamado de modelo universal. Então, a partir desse modelo universal, eles fizeram um refinamento em cima desse modelo, e aí curaram, no paper é descrito o modo como eles verificam metabólicos que podem não estar presentes, que é chamado de dead-end, se tem um dead-end na via, se também reações são reversíveis ou irreversíveis, então tudo isso eles verificam dentro desse modelo universal. E aí, eles criaram alguns templates especializados, ou seja, alguns moldes que a gente pode utilizar. Bem, se você notar aí, só estou descrevendo basicamente as bactérias em uma arque. Então, se você trabalha com eucariotos, essa ainda não é uma ferramenta para você, mas tem outras ferramentas sim, que a gente consegue fazer reconstrução de modelos a partir de organismos eucariotos. Então, aqui, por enquanto, a gente vai focar em bactéria e aí na arque. Então, ele dá essas reações aí para modelos de bactérias grã-positivas e grã-negativas, que basicamente a diferença é na composição da parede celular, você tem a composição diferenciada, e isso entra dentro da equação de biomassa, se você lembra lá o que é a biomassa, então dá uma olhada lá nos primeiros vídeos do canal. E isso vale também para a arqueia, então tem essa simulação dentro da arqueia, que você tem aí a composição diferenciada ali da membrana. E a cionobactéria, eles colocam um template específico onde estão as reações relacionadas à fotossíntese. Então, uma outra vantagem dessa ferramenta também é que ela é responsável, você consegue fazer modelos de comunidade. Então, se você está trabalhando, por exemplo, em uma amostra metagenômica, ou se você tem um multi isolado, uma cultura não axênica, e você sequenciou essa cultura, então você pode obter os genomas a partir dali, com técnicas metagenômicas. Se for de interesse de vocês explicar como é que a gente consegue esses metagenomas a partir de uma cultura não axênica, deixe aí no comentário que eu posso fazer um vídeo extra relacionado a isso. E, obtendo esses genomas, você consegue fazer um modelo, digamos assim, de comunidade, analisar como é que esses micro-organismos estão interagindo. E o legal é que essa ferramenta, vocês vão ver quando a gente executar, ela executa em poucos minutos, para um genoma bacteriano desse aí, em poucos minutos, e não num computador não muito potente. Então, o notebook que eu estou utilizando aqui, ele é bem básico, ele é capaz de reconstruir um modelo desse aí em poucos minutos. Então, como é que é o pipeline dessa ferramenta? Como é que é o workflow? Então, aqui ele apresenta à esquerda o clássico, aqui não há um workflow clássico, o que você tem, sempre lembrando que você parte de um genoma já anotado, então eu tenho aqui um fasta de um genoma anotado, e eu mapeio uma base de dados em cima desse meu genoma anotado, tenho um modelo draft, não um rascunho, faço a curadoria manual até chegar ao meu modelo final. Já o workflow proposto pelo Carveme, ele faz aí meio que já uma compilação de um banco de dados, então ele já tem um banco de dados, no caso é o banco de dados do BIG, criou um modelo universal, ou seja, ele criou como se fosse uma espécie de Frankenstein bacteriano, de Archeia e Cienobactéria, colocou tudo junto, todas as reações ali, tudo num modelo só, passou por uma curadoria manual e criou um modelo universal, que aí é a partir desse seu modelo universal que você vai verificar se existem, se o seu organismo que você está tentando fazer o modelo, se os genes correspondem, tem alguma correspondência homóloga, alguma correspondência funcional, e você consegue trazer isso para o organismo específico. Então, esse modelo universal aqui, de um modo geral, ele contém 2.383 metabólitos, sendo 1.503 únicos, como assim? Então, o modelo trata de forma de AIDs diferentes, quando você tem, por exemplo, digamos, uma glicose extracelular e uma glicose ali no citossol, elas são tratadas de forma diferente. Para o modelo, de forma da matriz extracelular, são dois compostos diferentes, apesar de eles serem bioquimicamente a mesma coisa. A glicose fora é igual a glicose dentro, mas para o modelo é diferente. Então, por isso que aqui ele considera que são 1.503 que são únicos. Nesse modelo universal também, existem 4.383 reações, das quais a maioria aqui são reações enzimáticas. 1.387 são reações relacionadas ao transporte, então, vão estar fazendo o transporte. E 473 vão estar relacionadas aí a trocas. Por exemplo, são moléculas que podem ter a sua entrada e saída livre da célula, sem precisar necessariamente de uma proteína transportadora, mas você tem que colocar isso aí no modelo para que haja aí, para simular essa passagem. Ok? Então, seguindo daí, a partir desse seu modelo universal, o que você vai fazer? Então, existem aqui já, você tem os seus genomas anotados, pode ser só um, ou pode ser vários genomas, a ferramenta dá essa opção de você reconstruir modelos de comunidade. E aí, é feito um mapeamento dessas suas sequências dentro da base de sequências do BIG. Ou seja, você vai tornar aquele modelo universal um modelo organismo específico, com base na comparação do seu FASTA com o arquivo FASTA presente na base de dados do BIG. E, se for interessante para você depois, caso você tenha reconstruído o MARD, um modelo, fazer a junção desses modelos em um modelo de comunidade. Então, como é que funciona? Aqui dá duas opções de como é que funciona o algoritmo. Então, a abordagem clássica aqui, que é chamada de bottom-up, o que você tem? Você tem o seu modelo que está sendo reconstruído, e aí, esse modelo que está sendo reconstruído, ele precisa passar por um processo, que eu falei lá no início do vídeo, chamado de gap-fill. O que é esse gap-fill? Você vai garantir que aquele modelo seja capaz de produzir biomassa. Então, você vai adicionando reações que vão estar preenchendo, gap-fill, ou seja, vai estar preenchendo as lacunas desse modelo, o mínimo de reações suficientes para você adicionar para o modelo, seja capaz de produzir biomassa, dado um determinado meio de cultivo. Já na abordagem do CARV, ele faz o contrário. Então, você já tem um modelo grandão, já existe aqui um modelo grandão, onde já foram mapeadas algumas reações. Então, são associados scores para essas reações, com base ali no mapeamento dos seus genes. E aí, ele testa o mínimo de reações possíveis que precisam estar ativas. Então, a gente vê aqui que o modelo universal carrega várias reações, só que essas que estão com score baixo, elas são eliminadas, e aí você tem o seu modelo final. Então, para encerrar, eu falei que isso aqui seria um vídeo um pouco mais curto, então, tem algumas considerações aqui acerca dessa ferramenta. Então, vamos lá. A primeira consideração é que os modelos que já saem da ferramenta estão prontinhos para fazer uma simulação de FBA. Ou seja, saiu o modelo, já pode fazer o FBA. Você já pode começar a fazer suas simulações e tentar gerar algumas hipóteses. Só que o quê? Isso não significa que esses modelos não precisam de alguma curadoria manual, de alguma inspeção. E é justamente após algumas simulações, você pode perceber algumas inconsistências, aí você pode voltar lá e utilizar algumas técnicas de edição que a gente viu, como adicionar reações. Existe uma maneira análoga também de você retirar reações e verificar se o seu modelo está se comportando da forma esperada, como seria, digamos, ali em vivo. E existe também a questão da limitação do banco de dados. Então, o banco de dados que eles utilizaram é o BIG, que apesar de ser um banco altamente curado, ele é limitado. Ele contém algumas informações que não estão presentes em outros bancos, mas assim você tem outros bancos que não vão estar presentes dentro do BIG. Então, se você está trabalhando com algum organismo que esteja um pouco mais de fora, é possível que você depois tenha que adicionar algumas reações de forma manual. Outro ponto também é caso, durante o BLAST, ele utiliza o chamado Diamond Blast, você não consiga ter ali uma relação de homologia entre o seu organismo e os organismos que estão representados no banco de dados do BIG. Então, é possível que a reação exista dentro do BIG, o seu organismo consiga fazer essa reação, mas o BLAST não pegou, não deu um hit ali, não deu um match com o score suficiente e, consequentemente, no seu modelo final não foi incorporado. Então, você pode testar isso, verificar e adicionar essa reação. Um outro ponto também é a questão da cobertura dos S-Numbers, o Enzyme Commission Number. Então, ele tem um número muito reduzido dentro do BIG ainda. Então, futuras integrações ainda vão tentar incorporar isso direito dentro do BIG. Mas, se você está interessado no metabolismo primário, aquele metabolismo central, o BIG já tem isso muito bem descrito. Então, você pode já esperar que realmente seus modelos vão estar funcionando ali, pelo menos no core, o core dos organismos, já vão estar, do modelo vai estar bem representado. Mas, se você está interessado em algumas vias mais secundárias do metabolismo, então, pode ser necessário um esforço adicional para que você consiga ter um modelo representativo já e funcional para o que você está querendo estudar. Então, finalizando, ele é útil, como a gente viu aqui, para a simulação de comunidades microbianas. Então, você pode reconstruir vários modelos de forma rapidamente e juntar todos eles. E aí, você tem uma representação aí, tem um estudo microbiano. Então, esse aí, esse aqui foi o Carveme. E esse vídeo aqui, eu apresento rapidamente para vocês como é que funciona. Eu vou deixar o artigo dele aqui também na descrição do vídeo. Dê uma olhada melhor. Num do artigo, ele fala também para utilizar um outro mapeador, que é o chamado do Eggnog, ao invés do Diamond. Mas, ele requer uma instalação de uma base de dados muito grande. Se você quiser rodar isso, você pode rodar, tentar instalar. Existe a versão online também do Eggnog, mas o output que ele me deu, pelo menos, não tinha informações suficientes do BIG para poder incorporar no modelo reconstruído do Carveme. Ok? Então, dê aí o like no vídeo para me ajudar aqui, também a chegar a esse conteúdo para mais pessoas que estejam interessadas aqui. Se inscreva no canal para não perder os próximos três vídeos que a gente vai finalizar e você já vai ter o seu modelo metabólico pronto. Ok? Então, até mais!